Na aula de hoje do curso de serralheiro, vamos continuar o nosso portão basculante e vou mostrar pra vocês agora o preenchimento do portão. Vamos agora estar montando os metalons e fazer agora a divisão simétrica. Vou ensinar pra vocês o que é isso e como fazer pra ficar show de bola e perfeito o seu portão. Então, vamos começar a aula. Bom, primeiramente vocês viram aí o quadro do portão. Então agora vamos colocar os metalons que são 40 por 20. Então deve ser colocado 40 por 20, aí espaçamento de 40, depois 40 por 20 o metalon, espaçamento de 40 e assim sucessivamente. Tem que ter uma simetria, tem que ficar perfeito o seu portão. Então vou mostrar agora pra vocês como fazer. Vou mostrar pra vocês que vocês devem começar de um lado. Quando tiver chegando no meio, para com o espaçamento. Novamente do lado esquerdo do portão. Então vem trazendo, utilizando o gabarito. Por que gabarito? O gabarito, ele deixa perfeito o portão e as medidas ficam sempre bem quadradas. Lembrando de sempre estar conferindo, que eu vou mostrar no vídeo pra vocês agora. Então no meio eu vou mostrar o que pode acontecer se de repente fugir um ou dois ou três milímetros nesse percurso. Que isso pode acontecer. Se você estiver fazendo o seu portão e isso acontecer, não se desespere. Aprenda nessa aula como corrigir isso, deixando esse espaçamento no meio. Então vamos lá, vamos começar a aula pra vocês verem agora na parte prática como fazer esse detalhe do portão. Tchau. 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 colocar entre 4 e 5 peças, geralmente 4 peças, você tira a medida, você põe a trena aqui no canto e tira a medida para manter uma paralela, porque se você não notar que tem uma, por exemplo, uma escória de solda, uma bolinha, qualquer sujeirinha que você encostar ou sem querer desencostou e não viu, precisa ser corrigido, então sempre vai tirando a medida, pode usar o gabarito, dois pedaços iguais como um aqui que eu estou utilizando e outro lá na ponta, porém tem que vir trazendo e medindo, trazendo, conferindo a medida, trazendo, medindo, então vai ser do jeito que vocês estão vendo o portão aqui, de fora a fora, até o final, e ele vai ficar camuflado um portãozinho assim dentro, agora eu fiz o portão, a parte do social dentro do basculante, vou abrir ele agora, vou calçar aqui para me soldar, já vou soldar aqui para adiantar e depois vou continuar fazendo essa parte do enchimento, vocês vão ver que legal que vai ficar esse modelo de portão. E aí 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 E aí